Tudo mais Estamos de volta com o programa Tudo Mais Gente, eu quero lembrar que há dois dias atrás foi o Natal Nascimento de Jesus Tempo de muito amor Tempo de você abraçar muito o seu papai, a sua mamãe O seu irmãozinho, a sua irmãzinha Abraçar o seu vizinho, a sua vizinha Tempo de muito amor Tempo de muito carinho É por isso que hoje nós viemos aqui Eu vim aqui também com a minha amiga Ilana Para a gente dividir muito amor Nós viemos aqui também para a gente repartir alguns presentes Entregar alguns presentes Repartir muito carinho Muito, muito, muito Muito o que? Muito Jesus Cristo Muito Jesus Cristo, é isso mesmo Muito Jesus Cristo E nós viemos também Sabe o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos abraçar esse povo querido Sabe quem eles são, gente? É o Beto É o Beto? E quem? E a Bela? Ai meu Deus, a Bela é o nome da minha filha Eu fiquei sabendo que você é minha fã Eu vou botar o microfone perto de você para você falar comigo Olha, eu pego dicas de beleza com a Naná Por isso que o meu cabelo é assim, rosa, fashion Entendeu? E eu sei que você tem uma filhinha chamada Bela Ah, amei E você também gosta das minhas dicas de beleza? Eu adoro as suas dicas de beleza Mas eu quero saber se ainda tem rabanada Ah, rabanada, tem sim Você gosta de rabanada? Eu adoro rabanada Adoro me alimentar com rabanada Mas, primeiramente, eu prefiro a palavra de Deus, né? Mas, com a rabanadinha eu fico melhor Ai, que coisa boa E você também veio aqui abraçar essas crianças lindas, abençoadas Falar do amor de Jesus para elas? Claro Eu adoro dar abraço Adoro dar beijo E eu gosto de rabanada Gostei São demais Eu amo essa turminha, gente A Bela e o Beto Faz quanto tempo que essa turma está com você, Ilana? Que eles participam Onde você vai, eles vão com você, né? Então, há uns 4 anos atrás Eu fui no Planeta Fé E lá na Floresta do Amor Que fica dentro do Planeta Fé Eu encontrei eles Aí eles estavam lá estudando a Bíblia E tem o Léo, o Leão Que não está aqui hoje Mas outro dia Ele com certeza vai estar aqui com você Junto da Boas Novas E aí o Léo, o Leão Ele é cheio da palavra, da sabedoria Ele organizava aquela turma E eles queriam muito migrar do Planeta Fé para a Terra Para poder plantar grãos de fé no coração das crianças É, porque se tiver um grão de fé dentro do coração Do tamanho da mostarda Vai dar muito fruto, não é verdade? Então essa é a missão deles A gente pegou uma aeronave espacial Veio do Planeta Fé Direto da Floresta Amor Para as crianças do Brasil Pregar a palavra É isso aí Viva! Amei! Vamos então lá para aquela criançada Abençoada e animada? É isso aí, vamos lá! Vamos entregar presentes! E eu fiquei sabendo que vai ter chuva de? Prata! Vamos ver a cara das crianças, hein? Vamos lá! Eu tenho certeza que elas vão amar Então vamos lá? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Woo! Noites escuras Quero ver! Quero ver! Sobe, grita, sobe, galão Sobe minha oração Quero ver, se chupa, desce o trovão Pese também as portas do coração Sobe, grita, sobe, galão Sobe minha oração Quero ver, se chupa, desce o trovão Pese também as portas do coração Tchau, grita, sobe, galão C crab, salaguão Xa, lalala, xa, lalala, xa, lalala, xa A tradição Trágico e filma É as mãos do céu, Vou é a minha comemorar, Apenas palmas que eu vou, E Deus vai escutar. Só de vida, só de calão, Só de minha oração, Deixe chuva, deixe teu pão, Deixe teu bem a resposta, Só de vida, só de balão, Só de minha oração, Deixe chuva, deixe teu bom, Deixe também a resposta, Deixe também a resposta, Deixe também a resposta. Mais, mais, boas, novas, Mais, mais, paz de Deus pra mim.